Ai, mãe! Boa noite, Binha! Durma bem para amanhã aproveitar o seu primeiro dia de férias. Obrigado, mamãe. Boa noite para você também. Férias, vamos para a piscina. E aí! Férias, vamos para a piscina! Bia, aonde você pensa que vai? Ai, mamãe, eu vou pra piscina Com essa roupa de dormir? Pode subir pra trocar de roupa Ah, tá bom Bia, aonde você vai? Ah, mamãe, eu já troquei de roupa Você já escovou seus dentes? Ah, esqueci Bia, tem que escovar o dente assim que acorda Não pode esquecer Tá, mamãe, eu vou escovar o dente Bia, você já tomou café da manhã? Café da manhã? Realmente, eu tô com fome Horas, então vai comer Eu já vou Mamãe, você vai pra onde? Ah, Bia, não tem sol Não acredito Não, quando eu comei tudo Por favor, sol, volta Bye-bye Bye-bye Tchau! Tchau!